Galera, estamos aqui com mais esse vídeo aqui O Guilherme acabou de chegar lá da pediatra Ele está meio gripadinho E ela passou esse remédio aqui, ó Alegra E por que nós estamos fazendo esse vídeo aqui? Porque nós, antes de aplicar esse remédio nele Nós tinha uma dificuldade enorme De tirar o remédio desse recipiente E colocar no estojo E vinha sempre uma borrachinha aqui E nós não sabíamos como, o que e para que servia Essa aqui é um pouco maior E vem também a mesma borrachinha, mas grande, né? E agora nós vamos estar mostrando, ó Esse aqui é o estojinho que vinha para esse daqui, ó E vinha essa borrachinha, eu não sabia É esse que está vindo E agora eu vou estar mostrando para vocês como usar Alguns vai estar sabendo E outros não, mas não apoiou muito O que nós fazíamos? Colocávamos na tampa E puxávamos com a seringa Com a seringa aqui, ó Aí perdia muito na tampa, né? Agora aqui, ó Abri a embalagem E quebramos muito a cabeça, tá? Para poder aprender Três desembalagens daquela dali para aprender Aí, ó Do jeito que a embalagem aqui já encaixada A borrachinha Você coloca ele aqui, ó E aperta Virou de ponta da cabeça Pode puxar aqui, ó Olha o líquido já vindo tudinho ali Puxa aqui, ó Tá vindo Tudo normal Dá uma agitadinha nele Porque ele fica muito tempo lá na farmácia, né? Só para A posição dele dá uma mexida Isso aqui é quantos e-mails? Mamãe vai pôr para ele? Isso aí é dois Duas e-mails? Uhum Aí aqui, ó E-mails É nesse maior aqui Opa Fala duas e-mails Certinho É, ó A doutora falou dois Recomendação da doutora Aí agora aqui é só tirar ele, ó Pronto, já tá lá E ali já vai ficar Aquela tampinha ali Já vai ficar ali direto É só rosquear agora Normal E antes, nós fazíamos com esse aqui, ó Esse aqui, a doutora passou para o Guilherme Por causa da febre, né? Das injeções E aí nós tirávamos Devolvíamos a tampinha aqui na embalagem de novo É só que era tipo uma proteção do bico E não era Era para botar a água na vazia Para ficar mais fácil O papai vai Deitar o homem aqui Abra a boca dele com cuidado Tá nascendo muito o dente E vai apertando devagarzinho Afeitou O homem nem reclamou Gostou do melzinho, bebê? Esse remédio é para quê, mamãe? Esse é para a coriza do nariz Catarro, tá descendo Ah sim, muito bem E já vamos É esse aqui, gente, ó Receitado pela pediatra do Guilherme Então vamos colocar aqui o sorinho Já no... Fazer a lavagem nasal Para poder eliminar essa secreção dele Aí outra coisa que ela falou também A criança gripadinha assim Sempre usar esse sorinho No caso do Guilherme é o sorinho Que é de seis a oito vezes no dia Nós estamos na época seco Então é bom sempre estar lavando Porque é de poeira É, Guilherme? É, Guilherme? Já acostumado a usar esse sorinho nasal Ele nem liga muito É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E da dica Já se inscreva no canal E deixa o like Até o próximo vídeo Tchau, Guilherme Tchau Tchau